Com vocês, Lua Pereira! Lua Pereira! Lua Pereira! Lua Pereira! Lua Pereira! Ele gosta dos da roça, a melhor bandeira sua linda! Você tá preparado? Um, dois, sai do chão! Sai do chão! Lua Pereira! 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 FłąLo! Porque tira a minha roupa, a melhor noite da minha vida, a melhor noite da sua vida! Flap lindo! Fłą aí! F�� hoor! Pernambuco, pernambuco, pé pernambuco! Música É o seguinte, ó Um, dois Sai do chão, sai do chão Tira a mão É a posição, só quem vem pra ver o loteira As duas vão lá em cima As duas vão lá em cima São, dois, seis, dois É o chão 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 Suba! 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 Suba!